Olá rapaziada do NovoArtista.com, beleza? Sou Pinho Lopes, falo aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, beleza? Sobre esse workshop, cara, só quero agradecer a você, Fê, Maurício, o Rafa, pelos conteúdos maravilhosos aqui, animal, cara, sem comentários, isso de forma gratuita, disponibiliza pra gente e nos abre a cabeça de uma forma inexplicável. E eu acompanho vocês há um bom tempo já, do primeiro projeto que vocês fizeram, eu acompanhei, não consegui fazer a minha inscrição pra participar do Planejando Minha Carreira 1.0, mas resolvi assistir todas as aulas de novo desse workshop, o conteúdo que eu já conhecia, mas o que mais me impactou foi as entrevistas, animal, cara, como o Maneva e o Supercombo, como esses caras têm a cabeça business, o negócio é muito além do que a gente, do que eu imaginava, ser artista, alguma coisa, querer almejar algo nesse sentido. Aprendi muito com esses caras e com vocês, claro, graças a vocês que eles deram as entrevistas do workshop. O que mais me marcou foram as entrevistas deles, os caras são foda. Obrigado, espero ganhar essa vaga aí.